E dando continuidade ao noticiário, atenção você que é segurado do INSS, porque a instituição iniciou hoje uma operação pente fino, com o objetivo de encontrar e verificar irregularidades e quais segurados não precisam mais do benefício que recebem. A partir de hoje os beneficiários passarão a ser convocados para realizarem novas perícias. Esse vai ser o tema que nós vamos discutir ao vivo com a nossa repórter Natália Carvalho, que vai trazer mais detalhes. Natália, fala um pouco mais dessa operação chamada pente fino. Boa noite a você Natália, boa semana. Boa noite Bia, excelente semana para você de casa, que acompanha aqui o Conversa Franca. Exatamente, essa operação acontece todos os anos com o objetivo de fazer um corte de gastos, um pente fino mesmo. E nesse ano, 800 mil benefícios estão na mira da perícia. Então, muitas pessoas devem ser convocadas nessa fase, alguns beneficiários devem ser convocados para realizar essas novas perícias. Tem alguns critérios, alguns pontos para serem observados, por isso a gente procurou assessoria jurídica. Estamos conversando agora com o Caian Gonçalves, advogado previdenciário, para entender. A operação deve economizar cerca de 10 bilhões de reais para os cofres da Previdência Social. Mas, Caian, quem está na mira, quem deve ser convocado? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem, inicialmente a Previdência Social, ela está com foco nos benefícios de prestação continuada, que é mais conhecido como LOAS, e nos benefícios por incapacidade. Com relação ao benefício por incapacidade, como é que se dará essa revisão? O INSS fará um cruzamento de dados com todas as suas bases e vai verificar se a pessoa tem ali alguma renda no seu grupo familiar, vai verificar se aquela pessoa está há mais de dois anos sem fazer uma perícia médica, vai verificar um cadastro desatualizado. No caso dos benefícios por incapacidade, muita gente conhece, pelo auxílio-doença, que esse inicialmente será o foco do INSS, será para aquelas pessoas que estão há mais de seis meses recebendo esse auxílio, sem uma data para ele encerrar, e que também não tenham nenhuma indicação de reabilitação profissional. Caian, nesse caso, uma vez que esse benefício é identificado como irregular, o que acontece com essa pessoa e, do outro lado, também há como recorrer? Bem, nesses casos, inicialmente, o que a gente indica? O segurado, o beneficiário, ele deve manter os seus dados atualizados. Como fazer isso? Ele pode estar entrando em contato pelo 135, que é o número da Previdência, por meio do meu INSS, aplicativo, site, para poder ter atualizados seu telefone, seu e-mail e seu endereço. Geralmente, o INSS, ele manda uma carta para a residência da pessoa, também pode fazer essa notificação via meio eletrônico. Caian, essa perícia, ela é realizada inteiramente de forma online? É presencial? Como é que é feita essa perícia? Bom, essas perícias, quando a pessoa é notificada, é importante que você siga as orientações do INSS. Aí eu vou fazer um adendo, como eu mencionei anteriormente, que o foco, nesse momento, é o BPC Loas e a questão do auxílio doença. Então, o INSS notificou você, você siga as orientações, seja para comparecer na perícia médica, aí a gente indica que você vá munido de toda a documentação médica atualizada, ou então seja para apresentar a sua defesa junto ao órgão. Então, você tem que apresentar ali todos os documentos necessários para que você comprove que você ainda tem direito de receber aquele benefício. Perfeito. Então, obrigada pelas informações, Caiana, está aí, né, suporte jurídico, importante procurar. Você que é beneficiária do INSS, bom conferir como é que estão essa cartela de documentos, né, e ficar atento a essa convocação para eventual perícia. Volto com você aí no estúdio por enquanto, Bia. Muito obrigada, Natália. Agradeço também ao nosso entrevistado que trouxe esses esclarecimentos.